Vamos dar uma olhadinha como é que tá a tela de seleção, vocês querem ver? Vocês estão prontos, crianças? Olha lá, você escolhe o cenário Escolheu o cenário? A tela de seleção vem no cenário que você escolheu Tem animação Vocês viram isso aqui? Então, de novo, ó Tem os dois cenários disponíveis, né? Olha lá Aí vai colocar lá no pack, colocou Aí a tela de seleção é depois que você escolhe o cenário, cara Que maluco, mano Aí a tela de seleção é no cenário Ficou muito legal isso Os bonequinhos na frente, né? Coisa dos Fatal Fury clássico, né? Real Bolt Também Muito bom, cara Muito legal isso aí, ficou, hein? Muito bom Ficou muito legal, né, mano? Manda o link Au Nossa, pegou mesmo? Ou foi o computador que moscou? Brilhou Vamos ver se vai parar o tempo, né? Se o Terry vai dar tempo do Terry descer Brilhou Fez pose Conversou Caraca O Terry tá parado ainda Meu Deus do céu O tempo fica parado Ah Aí teve um frame Dois Três Já tá pegando Eu não sei se deu tempo Assim que o cara Tem um frame Do cara descendo um pouquinho No próximo frame Ele tá no chão E já tá aparecendo o hit, né? Você acha que não dá pra defender não, hein? Anti-error Confirmado O screen, rapaz Pra esse meu chat aqui não apareceu o link Me marcou no Twitter, ó Opa Tem um negócio aqui CC Feint Olha Eita Esse é jogador de garoa, hein? Esse é jogador de garoa Belo combo Nossa, fez dois Eita Fez um, cancela Faz outro Olha o secreto dela Vocês viram o dano? Desse combinho Olha o dano, olha o dano Vral 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 Opa E melhorou, hein? Melhorou, hein? Pelo menos o de duas barras, ó Ah, colocaram o foguinho aqui no pezinho dele, pô Ó Colocaram Ah, tá certo É, ó Então Enfim O jogo não tava terminado, né, gente? Vral Basta o wolf Já ficou bem melhor Terminaram os golpes, né? Ó Olha Ó o secreto Ficou top demais, mano Nossa Ele consegue fazer o furacão Mano, 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 mano Aí fez o ex Vral Vral Mano I like it I like it I like it Mano, ficou muito bom Mano, ficou muito bom Um postezinho Nossa O cara faz o secreto depois de ter feito um dano Entendeu a referência, Alessandro? Eu também, hein? Mano, olha o dano desse combo também Vai fazer da Preacher? Ah, não Isso aí é o level 2 Entendedores entenderão a referência Tchisok Roda 3 dias Super Typhon Caraca, mano Mano 3 dias Batendo o Tchisok também Dá pra fazer depois Jogar no chão, hein? Ainda tava travando ali, hein? Absolute cinema Agora, isso aqui Perfecção Mano do céu É ultra 2 do Euforto E parecido Só que com mais furacão Acho legal que ele sai girando E ele pega o cara no ar com as pernas Vral Joga pra cima Aí roda 3 dias Roda, roda Joga rodando Aí sai voando ao redor E Vral Muito bom do Tchisok Mas essa referência do Terry aqui, hein? Como é que é? Se Puken Mano Mano Essa referência foi Foi cruel, ó Mano, olha esse combo, mano Trombou, parou Soco, soco Fenty Soco abaixado Power Dunk X Crack Shoot Peraí que eu me perdi, Terry Tá fazendo muito rápido Target combo de soco Fenty Fez o Fenty Aí Baixa o soco Power Dunk Crack Shoot X Power Dunk Com Brake Correu E Power Dunk De novo E tinha barra Podia ter feito um Power Dunk X E ter feito um Raising Tackle Depois, sei lá Em diagonal, hein? Fenty O que foi que Ficou em câmera lenta aqui, foi? Foi O cara tentou agarrar Tem câmera lenta, cara Olha lá, ó Isso aqui é uma câmera lenta O cara tentou agarrar O Terry fez o É... Low Né? É o Upper Low? Não É o AB, né? Fez o AB Que é invenci... Dá um pulinho Aí Ficou em câmera lenta Tem câmera lenta Em outros momentos também Aí, ó Cara, ela fez os dois Com Brake? X Aí Melo Trashute Brecou Não, fez um X E um... E um normal Pegou o cara de costas E fez a explos... Guardaram a explosãozinha Que não tá no outro Tá aqui, né? Cadê o link dessa live do Odo, o Drago? O clímax do Rock ficou tão sem graça agora Depois do Terry Tem data desse jogo? É... Tem... Tem janela só, né, gente? Só tem janela É pra... Começo do ano que vem Vou dormir também Eu também vou fechar a live já, gente É uma hora e pouco, né? Da manhã Só queria bater um papo com vocês Vamos ficar de olho aqui Nas... Novidades Do City of the Wolves Pra Taufuri Valeu, falou Que Deus abençoe todos vocês A gente se vê na próxima Um abraço Fui Até aí Tchau Obrigado.